Olá pessoal, hoje vou preparar uma lasanha de frango com molho branco pra gente lamber os beiços Agora tá chegando o fim do ano, Natal, Ano Novo, todo mundo procurando uma receitinha diferente Pra preparar aí pros familiares, pros amigos Então pessoal, aproveitem essa dica que todo mundo vai amar Vamos começar então Gente, eu vou começar agora aqui pelo frango então Em uma panela grande, pessoal, vou colocar um pouquinho de óleo Pode ser azeite também Aqui eu tenho um quilo de peito de frango cozido e desfiado também, viu pessoal? Vou colocar aqui Gente, essa lasanha aqui é daquelas de lamber os beiços mesmo, muito boa Aqui gente, eu tenho dois caldos de galinha Bom, já coloquei os dois caldos de galinha aqui junto com o frango Agora eu vou acrescentar aqui também, meia colher rasa de sopa de sal O sal é a gosto, viu pessoal? Tem pessoas que gostam de mais salgadinho, outras gostam de comer no sal Aí vocês vêem, o tanto que vocês querem pôr Aqui gente, eu tenho alho em líquido Mas, se vocês não tiverem o alho em líquido em casa Pode ser dois dentinhos de alho espremido Vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa Pimenta do reino a gosto E uma cebola grande picadinha Agora aqui pessoal, vou dar uma refogada em todos esses ingredientes Aqui pessoal, já deu uma refogada Agora eu vou adicionar aqui dentro 100 gramas de azeitonas picadinhas, sem caroço A azeitona pessoal, é a gosto Quem não gostar da azeitona, quiser fazer a lasanha, não precisa pôr Vou colocar aqui também, uma latinha de milho verde E um sachê de molho de tomate Aqui pessoal, estou fazendo o recheio do frango por enquanto Daqui a pouco, vou preparar o molho branco também Gente, essa lasanha aí, façam aí na festinha de vocês, fim de ano Que todo mundo vai agradecer vocês e elogiar também Porque realmente fica uma delícia Agora é só misturar aqui novamente Não precisa refogar muito, viu gente? É só para dar uma misturada mesmo assim E pegar o sabor aqui em todos esses ingredientes Porque tem pessoas que misturam tudo assim, sem refogar E às vezes acaba ficando um pouco sem gosto Sempre é bom colocar na panela assim Deixar um pouquinho refogando Que fica muito mais gostoso Aqui o molho de frango já está prontinho Pessoal, ficou desse jeito Eu achei que o molho estava um pouquinho seco Então, eu coloquei aqui junto Meia xícara de chá de água Agora eu vou desligar o fogo Para fazer o molho branco Então pessoal, para preparar o molho branco Vamos lá então Vou usar aqui um litro de leite Vou colocar aqui em uma panela E vou adicionar aqui cinco colheres de sopa de farinha Ainda com o fogo desligado Vou misturar o leite com a farinha Para não empelotar, viu pessoal? Misturem bem Se a gente não fazer isso Quando a gente começar a cozinhar esse molho branco Vai criar aquelas pelotas de farinha Então tem que fazer isso, viu gente? Misturem bem para dissolver a farinha no leite Depois de dissolver a farinha no leite, gente Vamos ligar o fogo Agora vou acrescentar aqui Uma colher de chá de sal Duas colheres de sopa de azeite Se vocês não quiserem colocar azeite, pessoal Podem substituir por duas colheres de margarina ou manteiga E aqui, gente Eu tenho 150 gramas de mussarela picadinha Vou misturar tudo aqui dentro Agora é só mexer Não pode parar de mexer de jeito nenhum, viu gente? Senão engrossa, gruda tudo no fundo da panela Bom pessoal, aqui está começando a engrossar o molho branco Agora vou abaixar o fogo E vou continuar mexendo mais uns três minutinhos Bom pessoal, o molho branco aqui já está prontinho Agora vou desligar o fogo E vou acrescentar aqui junto Uma caixinha de creme de leite Agora é só misturar Olha que molho branco delicioso, pessoal E já está prontinho Agora vamos montar a lasanha Bom, para mim montar a lasanha, pessoal Vou precisar aqui também de 500 gramas de massa pré-cozida para lasanha Pode ser qualquer marca, viu gente? Eu paguei 5 reais essa daqui Aí vocês veem aonde vocês moram A marca que vocês preferem Aí vocês escolhem, viu pessoal? Então aqui eu tenho uma forma média O que eu vou fazer aqui? Vou forrar a forma Com o molho branco Para a massa da lasanha não grudar Não precisa apanhar muito não, viu gente? Só uma camadinha fina Para não grudar mesmo Depois de ter forrado o fundo da forma Com o molho branco, pessoal Agora vamos colocar a massa Essa massa aqui Costuma sempre ver um plastiquinho, pessoal Tem que tomar cuidado Para não ir plástico no meio da lasanha É bom essas massas cozidas, gente Porque ela é bem mais prática Agora é só fazer as camadinhas Vou colocar aqui uma camada Daquele molho de frango delicioso Aí vocês vão arrumando tudo certinho Bonitinho Bom gente, aqui já fiz uma camada Com o molho branco Com a massa E com o frango Agora vou fazer uma camada Com moçarela fatiada Pode ser a moçarela ralada também, viu gente? Ou queijo parmesão ralado Aí fica da preferência de cada um de vocês Mas não deixem de fazer essa receitinha Agora para o fim do ano Que é uma delícia, pessoal E é um prato diferente também Agora vamos colocar o molho branco Por cima da moçarela Coloca uma quantidade aí Que vocês acharem melhor Tem pessoas que gostam Com bastante molho branco Tem outras que gostam Com menos molho Aí fica a gosto de cada um Pega uma espátula Ou uma colher E vai passando desse jeito Colocar mais um pouquinho aqui Né, gente? Olhem só Que maravilha de lasanha Bom, gente Agora é só continuar fazendo as camadinhas Como vocês fizeram a primeira camada Vocês vão fazer na segunda também Agora eu vou terminar aqui, pessoal E já volto para mostrar para vocês Aqui já montei todas as camadas da lasanha, pessoal E olhem só que delícia Agora eu vou estar levando para o forno Pré-aquecido E vou deixar por 25 minutinhos Em 200 graus E já volto depois de pronta Para mostrar para vocês Como que vai ficar depois de pronta E para experimentar também A nossa lasanha já está prontinha, pessoal Olhem só que delícia de lasanha Olha também como que ficou bonita, gente Para servir as visitas agora de fim de ano Os familiares Olha que beldade de lasanha de frango Com molho branco Façam essa receitinha aí Lambam os beiços, viu, pessoal? Agora eu vou tirar um pedaço aqui Para a gente ver como que vai ficar no meio, né? Vou cortar aqui essa faca Para que fica mais fácil, viu, gente? Aqui um pedacinho Está bem quente mesmo Olha, gente Que maravilha de receita Eu também estou atendendo Alguns pedidos aqui do canal Várias pessoas me pediram Para fazer uma lasanha Com molho branco de frango E a receitinha está aqui Para vocês que me pediram Bom, gente Agora eu vou tirar um pedaço aqui Aí está bem quente essa forma, pessoal Olhem Que maravilha de lasanha, gente Olhem só Que delícia Bom, gente Agora É só provar Essa lasanha deliciosa Olha, gente Esqueijinho aqui puxando Que delícia Tirando também Que fica lindo por cima Todo mundo vai olhar E vai dar água na boca De vontade de experimentar Bom, agora Vou provar aqui Um pedaço da lasanha Colocar a forma Para cá, pessoal Olhem só Que delícia É muito fácil de fazer E muito deliciosa também Olha, gente Vamos ver o gosto agora O importante de tudo É o sabor, né, pessoal? Hum Tirando que está bem quente, gente Está uma delícia Fica bem levinha Bem cremosa Hum É muito bom Espero que vocês tenham gostado Da receitinha de hoje Essa lasanha de frango Com molho branco Deliciosa Eu queria falar Para vocês Que eu vou estar Deixando a receitinha Completa Dessa lasanha Aqui na descrição Desse vídeo E se vocês gostaram Dessa receita de hoje Não se esqueçam De deixar um joinha Aqui no vídeo Para mim E vocês que estão chegando No canal agora Também não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Para quando eu postar Mais receitas deliciosas Como essa Chegar a notificação Para vocês Beijão Bem grande No coração De todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, gente! Hoje vou preparar Uma lasanha de frango Com molho branco Para a gente Lamber os beiços Agora está chegando O fim do ano Né, pessoal? Todo mundo está procurando Uma receitinha Diferente Para... Pá, 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 pá Pá, 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 pá pá, pá 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 Obrigado.